Rua 90, a cidade é Timon, o estado é o Maranhão. E nesta casa de número, olha só, estampado ali na parede, 26, 29, um homem está paralítico. Ele não mexe da cintura para baixo e um dos braços também não tem nenhum tipo de mobilidade. Este homem, ele sofreu um acidente num garimpo, para comer, para beber, tudo é a família. Esse cidadão de 48 anos, ferimentos em toda parte do corpo, existem ferimentos que não dá nem para ser mostrados. Ele está precisando realmente do quê? Ele precisa de gases, atadura, espaladrapo e várias outras coisas. Aí também compressa, óleo de girassol, se eu for de asena de prata e também uma cadeira para tomar banho, um colchão d'água e várias outras coisas, lençóis. E um colchão, porque esse colchão dele aí não está bom. Um colchão seria um colchão d'água? Um colchão d'água. Ele é o que, da senhora? Ele é meu irmão. Amigo, você sofreu um acidente num garimpo? Pois. Como foi lá? Eu caí na barriga. A barreira caiu para cima de você? Pois. Você ficou internado há quanto tempo? Dentro de um machuquinho até hoje. Ele está precisando de fraldas, ele está precisando de atadura, ele está precisando de lençóis, colchão. Você pode ajudar? 3, 2, 1, 7, 29, 0, 0. É o telefone da produção da TV Antena 10. E o telefone dele aqui para contato? É 8809-2957. Os pés, as pernas, não se movimentam. Olha aí. Não tem mobilidade nenhuma. Não tem absolutamente nenhum tipo de reflexo esse cidadão. Vamos ajudar este homem. O pedido de Domingos Pereira. 48 anos. Sofreu um acidente no garimpo. Na lente e estou na tela da poderosa TV Antena. Beijo.